E aí pessoal, tudo bem? Quem falou tudo, a gente vai começar aqui A gente vai continuar aqui No Capitão Comando, junto com o meu pai É isso aí, vamos lá Espera aí Isso aí, vamos começar o nosso estágio 5 Vamos jogar umas pranchinhas Parece que é uma fase do Tataruga Ninja, né? Uhum Opa, driblar todo mundo Ah, eu tô errando todo mundo Eu tô driblando todo mundo, ó Olha lá, olha lá, eu caiu Eu tenho que fazer outra hora Essa aqui é tipo uma fase de bônus Ô pai, eu tô driblando Olha pai Não, mas você tem que acertar Eu sei que eu tô lá também Então, você tá com 10 e eu tô com 11 Ai, que amor Eu tô driblando aqui Diz é três Ah, não, tá com 14 Nossa Ganhei Yes Finalmente eu ganhei Vamos lá ver Vem do esgoto São 40 segundos pra fazer alguma coisa Vai matar o velho, tá bom? Não, eu tô pegado Boa, velho Boa, velho Beleza, 28 segundos Ah, cara, velho Você é um cientista do vilão Eu ganhei O rapaz é muito rapidinho Vamos ver agora Agora a gente vai pro cinema Vamos pro aquário Ah, tá Vamos lá Passou o capitão Então, gente Olha o melhor da caverna Olha o melhor da caverna Parece Uma noite no museu Ai, me larga Maldia É a Mardita Sai Mardita A outra é a Carol É a Mardita e a Carol Me larga, Mardita Eu tô lá, tô da Mardita Olha aí Mas me curteu Agora vai vir Uff Ah, tá sério Entra, entra Isso Ah, não me larga Não me matou Sabe agarrando Ah, verdade Tô patriciando Eita Cadê tudo? Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô transitivo Então Você acaba brincando Não, não dá bem Bora Sim, né A gente já tá Será que já achei Fala? Olha ali que jogou O Z Parece o Parece o Ali Só que de uniforme Isso aqui parece mais Isso aqui parece mais um cinema de um local Ai, meu Esse ninja Nossa Eu tô muito ninja É, tá aqui Aqueles e feitinhos, né Olha, esse aqui parece O Gordinho O Gordinho O Marbinho Outro Marbinho O Marbinho Sai pra lá O Marbinho Tá ficando correndo Olha aí o Gordinho correndo Já matei Eita Marbinho Ah, tá sério Sai daqui Vai morrer pro Gordinho Tá ficando agora Eu tava lá Eu já me torno Eu sou eu Eu tô aqui Eu posso te establishing Nogio Eu já sürpushi Na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a? Olha ali Olha ali Olha ali Que se torna Olha o Troll Doors Drog Aquele vilão dos titãs parece ele É o... O... É o... O vilão dos novos titãs Aqui é um menêzinho também Aham, que é o líder Mas foi do Quinteto, né? Aham! Mas como é que é o nome que não lembra? É o Guiz, não lembra? É o Guiz Ah, a carne bateu Meu Deus Não dá um ataque Ah! Duque Vamos duque Já era? Passamos na sexta fase Agora nós vamos chegar na? Sétima Sétima, muito bem O que o pessoal tem que fazer pra poder ver a sétima fase? Deixa seu like e se inscreve no canal Muito importante e... Fui! Tchau tchau E aí pessoal, tudo certo? Continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros Sempre reforçando aqui ó... Se inscreva no canal do Aula do História da Web 3.0 No canal pedagógico Tem bastante videozinho lá bacana Revolução industrial Sobre a escravidão Renascimento urbano Renascimento cultural Feminismo Vírus do Atalho Tem bastante coisa maneira A história do relógio Certo? Se inscreva no canal Dê aquela força Ajuda até o fim do ano chegar nos 300 inscritos Certo? Primeiro parceiro que vou indicar pra vocês É o Large Gameplayers Certo pessoal? Tem bastante jogo maneira Como todos os nossos parceiros Resident Evil 4 do Xbox Ele tá mostrando aqui ó... Tipo um unboxing né? Ele tá demonstrando aqui A cadeira gamer que ele tem Battlefield Diana Sisters Paladins Certo pessoal? Bastante jogo maneiro Se inscreva no canal do cara Cara participativo Tá chegando nos 600 inscritos O Youtube dá bugado Mas eu tô com as aspinhas ligadas Vamos ver se vai funcionar agora de novo Agora vai Tô aqui ó... Sininho ativado Deixa aquele likezinho Comenta o cara bem participativo Large Gameplayers Próximo parceiro que vou indicar pra vocês É o Marquinho Grafite Certo pessoal? Cara é top Porque ela não é só gameplay Tem bastante Aqui tá agradecendo Aqui chegou na marca dos 400 Agora vamos ajudar a chegar nos 500 Depois bem rapidão Fazendo aqui os vlogs Matando saudade do Street Street Fighter 2 Mortal Kombat Certo pessoal? Mortal Kombat é com cara Eu já trouxe o Simulator Certo pessoal? Bastante material legal Não é só gameplay Tem bastante coisa que remete a gente Aos bons tempos Se inscreva no canal do cara Ele é participativo Se você divulgar ele Ele também divulga você Ele já fez um videozinho divulgando a gente Confere lá no canal dele E por fim Temos o Flash The Gamer Bear Certo pessoal? O carro chefe dele O Clash of Clans E o Clash Royale Certo pessoal? Jogos Clash Temos aqui também O Pokémon Light em Platinum Que aqui é um hack Do Pokémon Bem bacana o canal O cara participativo Vamos ver aqui mais um bugzinho do sinal De novo Agora essa aspenha tá aparecendo Se inscreva no canal do cara Bem bacana E até a próxima Música 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 Música